Música Sabe o que você e esse pessoal aí tem em comum? Bem, é claro que vocês tem muita coisa em comum Mas uma delas é que vocês precisam conhecer muito bem os elementos de máquinas E é claro, uma hora ou outra vocês precisam encarar o assunto da nossa teleaula de hoje Os tipos e cálculos de rebitagem Vamos nessa? Você vai ver quais são os principais tipos de rebitagem Incluindo a rebitagem de recobrimento, de recobrimento simples e a de recobrimento duplo E vai aprender também como é que se faz os cálculos para rebitagem Como o cálculo do diâmetro do rebite e o cálculo do diâmetro do furo E vai conhecer ainda os principais defeitos de rebitagem Assim como o jeito certo de eliminar esses defeitos Olha, o pessoal dessa turma aí já está mandando ver em matéria de rebitagem Tem muita gente aí matando a pau os defeitos Fazendo direitinho os cálculos e dominando os tipos de rebitagem E se você acompanhar bem a nossa teleaula de hoje Vai ter muito mais coisas em comum com essa turma aí Ufa! Acabou o nosso dia Agora a galera vai pra casa, descansar, ver uma televisão E eu vou continuar aí trabalhando Ué, e por que você não vai pra casa, Tito? Ah, eu estou com um problema, senhor Que problema? Ah, descobri que tipo de rebitagem eu uso De acordo com o número de chapas, a largura das chapas E a aplicação dessa rebitagem Ah, mas isso não é problema Pelo menos não esse problemão aí que você está fazendo na sua cabeça Isso é quando muito um probleminha Mas não é nada do outro mundo Você só vai ter que aprender alguns cálculos para adequar os rebites À espessura das chapas que você vai usar Ah, Silva Se é só isso mesmo, você sabe que eu não tenho medo de aprender E nem preguiça de estudar Se você me der uma mãozinha É assim que você fala, garoto Esse garoto maior Sempre preparado para estudar, para aprender mais Então Vamos que vamos com os tipos de rebitagem Você sabe quais são? Bom, os tipos de rebitagem existem em função da largura das chapas que vão ser rebitadas Só em função da largura? Não, em função do esforço que as chapas vão ser submetidas também É assim que a gente sabe se a rebitagem vai ser de recobrimento De recobrimento simples ou de recobrimento duplo Me diz aí, como é que é cada uma dessas rebitagens? Vamos lá Olha, veja aí o primeiro tipo A rebitagem de recobrimento Nessa rebitagem as chapas são apenas sobrepostas e rebitadas, compreende? A rebitagem de recobrimento serve para suportar esforços E é muito usada na fabricação de vigas e de estruturas metálicas Agora o segundo tipo A rebitagem de recobrimento simples Nela as chapas são sobrepostas E sobre elas se estende uma outra chapa para cobrir Esse tipo a gente usa quando precisa suportar esforços Permitindo uma vedação perfeita Por isso, a rebitagem de recobrimento simples É muito usada na construção de caldeiras a vapor E recipientes de ar comprimido E tá aí o terceiro tipo A rebitagem de recobrimento duplo Aqui as chapas são sobrepostas e envolvidas por duas outras chapas Que recobrem os dois lados A rebitagem de recobrimento duplo É usada para garantir uma vedação perfeita O pessoal que produz chaminés ou lampiões Usa muito esse tipo de rebitagem Então, Tito, conseguiu compreender os três tipos de rebitagem? Olha, compreendeu, eu compreendi Só que eu ainda tenho uma dúvida Me diz, qual é? Quantos rebites a gente coloca? Quer dizer assim Como é que eu sei o número de rebites que eu preciso para unir as chapas? Pergunta inteligente Bom, nesse caso A gente vai depender da largura das chapas que recobrem a junta Aí, então, a gente vai precisar de uma, duas ou mais fileiras de rebite Deixa eu te mostrar uma coisa que eu tenho aqui Olha, aqui vai uma coluna de rebites Aqui vão duas colunas Com os rebites distribuídos alternadamente Aqui nessa outra vão quatro colunas Se nós formos ver de perfil, fica assim Ah, legal Mas como é que a gente distribui os rebites aí? Quantos rebites a gente põe? Nesse caso, a gente tem que saber o comprimento da chapa Depois, a distância entre a borda e o rebite mais próximo Tem que saber também o diâmetro do rebite Ah, é claro, e o passo O passo? É, o passo Tá por dentro? O passo é a distância entre os eixos dos rebites de uma mesma fila Ele não pode ser muito grande Porque senão pode empenar as chapas No caso de junções que precisam de boa vedação O passo deve ser equivalente a Duas vezes e meia ou três O diâmetro do corpo do rebite Tá vendo? Agora faltou ver isso aqui A distância do rebite para a borda da chapa Essa distância deve ser igual a pelo menos uma vez e meia O diâmetro dos rebites que estão mais próximos da borda Agora, como você já deve ter percebido A distribuição dos rebites requer um cálculo Esse cálculo é feito por projetistas Que vão levar em conta qual é a finalidade da rebitagem Ou seja, pra que ela vai servir Qual é o esforço que as chapas vão sofrer durante o uso E outras cocitas mais Só que nessa história toda Tem uma pulga que deve ter ficado atrás da sua orelha Professor, afinal de contas Quem é que precisa saber fazer todos esses cálculos para a rebitagem? Olha, o mecânico normalmente já recebe esses cálculos prontos junto com o projeto Mas no caso do aluno que está fazendo uma aprendizagem Ele precisa aprender a fazer esses cálculos Para ter um conhecimento total do processo de rebitagem Tá vendo só? Então preste atenção Porque agora você vai aprender a fazer os cálculos para a rebitagem Bom, antes de aprender o cálculo em si Pense nisso Para rebitar, a gente precisa escolher o rebite certo Em função da espessura das chapas que vão ser rebitadas Em função do diâmetro do furo E em função do comprimento excedente do rebite Que vai formar a segunda cabeça Tendo tudo isso aí na sua cabecinha Aí sim, nós vamos fazer os cálculos que você vai aprender agora Com o cálculo do diâmetro do rebite Tá legal? Então A fórmula é D igual a 1,5 vezes a menor espessura Que é de 4 milímetros aqui no nosso caso Então fica D igual a 1,5 vezes 4 milímetros Isso vai dar 6 6 milímetros Tá aí o diâmetro que esse rebite precisa ter Poxa, com essa fórmula fica fácil de achar o diâmetro do rebite Agora vamos ver como é que faz o cálculo do diâmetro do furo Vamos nessa? Mestre Silva, como é que eu faço para descobrir o diâmetro do furo do rebite? É fácil É só você multiplicar o diâmetro do rebite por uma constante Cujo valor é 1,06 Quer ver? A fórmula fica assim O diâmetro do furo que a gente representa com o D minúsculo Junto ao F maiúsculo É igual ao diâmetro do rebite que a gente representa com o mesmo D Com um R maiúsculo vezes 1,06 Que é a constante O valor pré-determinado Ah, agora sim! Agora deu para entender Só está faltando uma coisa, Silva Me mostra um exemplo Ah, tá legal Vamos lá o exemplo para o nosso amigo Tito A nossa fórmula vai ficar assim Diâmetro do furo igual a diâmetro do rebite Vezes 1,06 Então vamos supor que o diâmetro do rebite é 6,35 Fica diâmetro do furo igual a 6,35 vezes 1,06 E isso vai dar... Espera aí, deixa eu a gente fazer na calculadora que fica mais fácil 6,35 vezes 1,06 Isso dá 6,73 Bateu Pois então, o diâmetro do furo deve ser de 6,73 milímetros Entendeu, seu Tito? Perfeitamente Agora, só falta a gente saber um cálculo de rebitagem O cálculo do comprimento útil do rebite Vamos nessa? Agora eu vou mostrar como é que se calcula o comprimento útil do rebite Presta atenção que lá vai a fórmula O comprimento útil do rebite a gente representa com um L maiúsculo Ele é igual a Y, que é uma constante determinada pelo formato da cabeça do rebite Vezes D, que é o diâmetro do rebite Mais S, que é a soma das espessuras das chapas Sacou? Essa constante Y que você viu aí, ela varia Ela vale 1,5 para rebites de cabeça redonda E 1 para rebites de cabeça chata Mas deixa eu te mostrar como é que fica visualmente Essa relação que você acabou de ver Com a fórmula do cálculo do comprimento do rebite No caso dos rebites de cabeça redonda e cilíndrica Quando o valor da constante Y é igual a 1,5 Ela deve ser multiplicada pelo diâmetro do rebite E somada pela adição das espessuras das chapas como você vê aí E no caso dos rebites de cabeça chata Quando o valor da constante Y é 1, ela também deve ser multiplicada pelo diâmetro do rebite E somada pela adição das espessuras das chapas Fazendo a conta com a fórmula L igual a Y vezes D mais S Você tem o valor para o comprimento útil do rebite Para você ficar craque mesmo nesse cálculo é só fazer o seguinte Pegue seu livro, dê uma boa olhada nos exemplos e faça os exercícios Porque agora a gente tem que olhar um outro assunto que também é muito importante Para você ficar por dentro desse trabalho com rebites Os defeitos da rebitagem Já ouviu falar? Vamos dar uma examinada nesses defeitos da rebitagem Que você também vai estudar na aula que está no seu livro Lá você vai aprender que por menores que sejam esses defeitos Eles enfraquecem a união que o rebite deveria fazer entre as chapas Por mais perfeita que seja a rebitagem Sempre acontece algum defeitinho Como furos fora do eixo Que formam esse degrauzinho O que diminui a resistência do corpo Ou chapas mal encostadas Com o rebite ficando no vão delas O que também diminui a resistência do corpo Outro defeito comum É o diâmetro do furo ficar muito maior do que o diâmetro do rebite O que faz com que o rebite fique num eixo inclinado Diminuindo a pressão no aperto Defeitos causados pela má execução da rebitagem Como o aquecimento excessivo do rebite Pode alterar suas características mecânicas Mas existem ainda outros defeitos Como a rebitagem descentralizada Que deixa a segunda cabeça do rebite fora do eixo O mau uso das ferramentas que deixa a cabeça rebatida do jeito errado Com rachaduras e rebarbas Ou ainda o corpo muito pequeno do rebite Em relação à espessura da chapa Mas para cada um desses defeitos Existe uma técnica de eliminação Que pode ser realizada em um desses três processos Com a talhadeira Com a esmerilhadeira Ou com a lima Vamos ver essas ferramentas em ação Como você está vendo Vale a pena dar uma boa estudada na sua aula E estudar cada uma das técnicas De eliminação dos defeitos da rebitagem Bom, tem uma coisa que vale a pena fazer Você sabe o que? Claro, dar uma boa revisada Na nossa teleaula de hoje Que por sinal foi a última De elementos de máquinas Sobre rebites E atenção Se liga aí Que é hora da revisão Na teleaula de hoje A gente aprendeu quais são os tipos de rebitagem A rebitagem de recobrimento De recobrimento simples De recobrimento duplo Outra coisa que você aprendeu Foram os cálculos para a rebitagem Onde você ficou sabendo Como se calcula o diâmetro do rebite O diâmetro do furo E o comprimento útil do rebite E nessa teleaula Também deu para você ter uma boa ideia Sobre alguns dos principais defeitos de rebitagem E que ferramentas são usadas Na eliminação desses defeitos Se lembra no começo da nossa teleaula de hoje Que eu disse que você e esse pessoal aí Tinham algumas coisas em comum Pois é Agora vocês têm muito mais coisas em comum Mas não está na hora de relaxar não, hein? Você sabe muito bem Que é só pegando firme no livro Estudando e fazendo os exercícios Que você vai fixar os conceitos que aprendeu Por isso, mãos à obra E até a próxima E até a próxima Música 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp E da Fundação Roberto Marinho Música Música